O Zói Oi ué Você está fazendo o que aí Zói? Estou aqui arrumando a cia porra arrumando a cia porque eu comprei um cavalo agora Comprou outro? Comprei para ajudar capricho Capricho está novo demais não sabe? Eu sei Comprou para o campo? Comprei para o campo E aí caçando uma cia aqui para o botão uma cia maior que a cena de eu trabalhar no campo é essa aqui não sabe? Cavalo é graúdo Olha o alicate aí caindo Estava botando a cia aqui Ajeitando, olha o copo de biberrago Então a medalha velha vai aposentar mesmo? Vou aposentar Wesley Ele está muito cansado Carro com vinte anos Aí eu achei ele muito cansado Aí a semana Igor estava falando Capricho está muito novo Está mesmo? Às vezes tem um boi para pegar Capricho não vai dar conta Gostando do serviço, estou gostando do trabalho dele Mais novo Aí tem que ir mudando nele aos poucos Fazendo aos poucos para quando ele tiver de primeira muda em diante É que ele vai começar a trabalhar Aí me dando o conselho disse Pai está bom ele comprou outro cavalo Aí quando foi ontem eu fui no junco Sim Um povoado que tem aqui Aí comprei um cavalo Lá na mão de um amigo meu Aí chegou hoje Está até embarrado aí a riada Eu acho que ainda vou estar fazendo boi Agora tarde É mesmo, hoje Sai um boi aqui da boiada aqui E lá, mas eu vou sozinho, sabe? Sei como é Vai dar uma campeada só É que ele saltou para a roça do vizinho Aí sempre ele salta Quando eu dou dois gritos Aí ele... E o cavalo já está aí? Está pegado? Está aí, está aí Bora ver, né? Bora Já tem nome não? O cavalo? Hum Tem... Caralho tem nome Caralho tem nome Mas foi tu que batizou É Aí velho... Olha rapaz Tem agora Arrumado hein Zóide É... O nome é Imperial Imperial? Imperial Arrumado deu? Arrumado Os quatro pés branco É... Arrumado desse cara Pode botar Pode botar para cima do boi Que vai, viu Wesley Arrumado tem força Tem? Tem... Dá um... Um repasse nele aí Para nós ver a... Agilidade dele Né? Quero que você dê uma montadinha Para nós ver como é O difícil é o mais fácil, né? É... Carvalho é graúdo Você pegou a minha... Você pegou a minha taca aqui, Gustavo? Pegou a taca aqui? É? A taca A gente não sabe o carro disso, Wesley A gente não sabe o trabalho não A gente tem um cavalo novo Novo assim Hã? A gente está igualando agora Sei E aí é para a gente ir fazendo aos poucos, sabe? Eu sei como é A gente está aí fazendo aos poucos, né? E por aí começa Aí Imperial Carvalho Não dá esse celular Ô Wesley, pega esse celular aí Vem com a boca Carvalho é grande Carvalho é grande, viu? Zói Carvalho é bom, viu? Bom Carvalho, carvalho 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 pode bater no goi que valeu ele arranca pé de pau aí com força de bom de verdade top Zói, bota ele ali na cerca marra ele naquela cerca ali por favor olha o espelho hum, está ligeiro espelho, o espelho não dorme não, viu olha um versinho aí falando nele aí a galera, que a galera gosta dos versos galera do youtube mesmo assim não tô cansado eu aproveito o embalo e comprei este cavalo que é pra eu pegar o gado é que eu tenho dois cavalos veja as coisas como é medalha já tá cansado não aguenta mais a papel e capricho é novo demais mas eu gosto dos animais veja as coisas como é tchau de bola chega aqui André, pra nós tocar uma sanfoninha aqui cadê Marcos? Marcos, dá uma filmadinha aqui pra mim Marcos, por favor vamos aproveitar que o sanfoneiro tá aqui hoje de bobeira isso aí é lá da Salgadalha, pra quem não conhece André Cássio, sanfoneiro hoje reside nas terras do Riachão mas reside hoje nas terras do Riachão pega aqui Marcos, por favor é já que pensa vamos ficar aqui aí Marcos, fica dali vamos ficar escuro aqui fica dali assim, tá cá? fica aí sentado senta aqui senta aqui fechou eu não volto não aí não come carro não não come carro de segunda não sai, sai não dá certo sentar não fica em pé mesmo espera ali pode puxar no toadinho no tomzinho, ó e o ouço é caro a maligua de dar a mulherada que o de lá em que travalcada que forró tem camadeira se tem cachaça que forró tem camadeira que tua cara não vem só cheio de segunda-feira quando abre as ponteiras ali o touro sai na carreira porraqueiro bota no chão de emoção o parque super alvado tem mulher pra todo lado nós temos nós de paixão e o oração só faz assim bota cana é pra zeca bota cana é pra zoinho e também bota da cerveja da mulherada na cesta de cavalgada a gente só faz assim bim 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 é vaqueiro, mulher e galho já estou apaixonado eu tô doido em desespero vem cá molinda correndo me dá um cheiro vem no carrão o vaqueiro não sabe o que é o mal acabou o joelho vai ter fiado hein bom de verdade bom de verdade uma hora eu vou qualquer hora dessa aí vou trazer André pra fazer uma forma pra você arrumar um triângulo o dedo ligeiro profissional né profissional eu admiro no meio de tanta paleta dessa como é que o cara vai pro lugar certo né é que a questão é de ser o cara não pode errar não se olhar errar pensa numa coisa que tem inveja o violão é danado mas a sanfona é mais difícil a sanfona é mais difícil a sanfona é mais difícil a sanfona é três sentidos não o violão sentado aqui a sanfona é três sentidos ainda está aqui e os dedos né é invisível né bicho não mas eu ensinei ele então ele ficou bom e foi foi né não não dá pra eu acreditar também não essa história aí não é complicado não passa essa aí não deu pra passar não Xampu oi Xampu vem cá pô oi rapaz vem cá pô me dê uma ajuda aqui isso é bom você já tinha visto a sanfona de perto assim? sanfona de perto e nem de longe não? não nunca tinha visto direito nenhum de camaracinho não sai não você achou bonito o instrumento aí? é bom o instrumento sabe tocar bem será que dá pra sair será que dá pra sair será que dá pra sair uma com uma canta de uma canta de mim mas ele ainda aprovou bom vamos ter vamos tentar né testa aí testa aí o Carvalho Castanho talvez acho que acho que Carvalho Castanho eu vou te dar-lhe um banho quando eu tive uns sonhos que ouviu morar a pedir meu dia tô sem alegria eu não vi Maria se não for via e você também se eu te ocupar ela de meu lado eu posso passar obrigado gente para o top eu que do pé vir tentei sem bíblos lugares Aê E o ré o ré também é bom vai fazer a dupla Poison 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 e André Cássio nessa folga e eu no Zabumba e eu no Zabumba Zabumbão aí eu no Zabumba deixa eu ver quem nas botas no triângulo e vai botar Martilo vai botar martílio no triângulo vai botar martílio e vai dar certo botar martílio no triângulo o que? no triângulo no triângulo pois é galera, estamos aqui como sempre fazendo as brincadeiras aqui mostrando aqui os animais e hoje a gente está fazendo show ontem vai fazer hoje novamente, o sanfoneiro veio aqui comigo aproveitou para fazer uma brincadeirinha puxa um solinho de sanfona mesmo e tu dá uma aproximada só para mostrar as teclas do homem por favor né eu sou um rio sem sol que só nasci para sofrer vivo triste abandonado sofrendo sem crescer pra mim não existe festa e uma vida feita essa é muito melhor morrer valeu galera valeu chama com x é nós hope no 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 no